Se eu disser que ficou bonita a blusa, eu tô mentindo. Mas a vendedora fala. Ah, fala. Quando não tá bem, a gente quer que leva, aí a gente fala assim, leva, fica bonitinho. Ficou lindo! Ficou lindo! Mas a gente tá dando uma mentirinha que não é certo, mas a gente quer vender, a gente tá... Não é que vendedor é mentiroso, é que nem pescador, valoriza o produto dele. Essa aqui vem diretamente da China e tal, é uma mercadoria internacional, aí o cliente se interessa mais. Quer ver uma mentira que a gente conta pra gente mesmo? Tô precisando, não tem uma blusa no meu guarda-roupa, não é? É verdade, tem que comprar, né? Tem mentira que a gente conta pra evitar confusão. E agora, a hora que chegar lá com a estante e sacola? Eita, não sei não, é? Não é nada pra mim, bem, nada mesmo. Não, tá aí pros filhos, pra eles. É, pra você nada. Nadinha. Escondida aonde? Tá, bem guardadinha. E eles, hein? Os maridos como mentem. Qual que é a mentira que vocês mais contam pras mulheres? Vou parar de beber. Vou parar de beber não. Ah lá, ó o outro. E quando é aquela assim, ó, amor, só uma. Vou tomar só uma. Mas é só uma caixa. Existem verdades bem convenientes. Por exemplo, nossa, seu cabelo não ficou bom, não. Ou então, hum, engordou, hein? Se você falar só verdades, você vai ser confundida com uma pessoa rude, mal educada. Uma mentirinha de vez em quando é necessária pra manter a harmonia, a boa convivência em sociedade. Quer ver? Ó uma mentira aqui, ó. O que você falou pra mim? Você é linda. Ai, meu Deus do céu. Olha o tanto que é bom. Ai, que bom. Alegra, gente. Uma mentirinha de vez em quando faz bem. Não, mas ela é linda de verdade. Algumas mentirinhas deixam a vida mais leve. A mentira que eu mais conto pra esposa é falar, tô chegando em casa, não sai nem do caminho. Tu tem que ter a mentirinha, né? Que é pra não poder dar confusão. A mentira, ela é usada como proteção. Por que eu tenho que te dizer todas as verdades? Porque de repente eu vou te magoar muito. Então, às vezes, uma mentira, ela é benéfica se eu vou te proteger. Muitas vezes, uma mentira, ela serve também pra quê? Pra gerar em você maior segurança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala e parar com esse jargão que eu não minto. Porque, infelizmente ou felizmente, todos nós mentimos. Mas não vale mentir no relacionamento pra prejudicar o outro, hein? As mulheres fazem muito isso. Enchem o carro de compra, não é isso? Sapato no bagageiro, roupa e o marido chega e fala assim Meu bem, parece que eu vi alguma coisa no cartão de casa. Não, não gastei nada, né? Mas o carro tá carregado de mercadoria. Isso é, em verdade, isso é uma mentira. O que a gente precisa é realmente assumir as nossas verdades mesmo que pros outros, muitas vezes, às vezes, vão ficar chateados. Que atire a primeira pedra quem nunca contou uma mentirinha sequer. É porque ela me chamou a fazer caminhada, né? E eu falei que tava passando mal, mas ela era com preguiça. Tava ótima! E as mães, coitadas, é cada mentira que escutam. E elas fingem que acreditam, viu? Já mentiu pra sua mãe? Sim. É? Por exemplo? Ir pra festa. É? Você falou, mãe, não vou pra festa. Vou pra onde? Pra casa da minha amiga. E ela acreditou, tadinha. Acreditou. Diz que esse aqui é o melhor pastel da cidade. É mentira ou verdade? Verdade. Eu vou ter que provar pra falar, viu? Vou ter... É light. Será que é mentira? Se for uma mentirinha do bem, pode. O que não pode, né, no dia da mentira, como a gente vê, é usar a mentira pro mal. Falar, olha, acabei de receber uma ligação, seu filho capotou o carro. Né, ó, acabei de ficar sabendo lá no departamento pessoal que você vai ser demitido. Essas são mentiras do mal. Então, no dia 1º de abril, vamos fazer o uso das mentirinhas do bem. Pra edificar e pra deixar as pessoas mais felizes. Feliz despedida! Feliz despedida! Feliz despedida! Feliz despedida! Feliz despedida!